Gente, esse foi o cantinho da saudade, mas agora é o seguinte, vou ter que trazer uma notícia triste pra vocês agora aqui. Morreu na madrugada de hoje, aos 82 anos em São Paulo, o ator Sérgio Mamberti. Ele estava entubado desde o último sábado pra cuidar de uma infecção nos pulmões. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. É, mas um grande ator que vai deixar muitas saudades. O Sérgio nasceu em Santos, em 1939, fez muito sucesso no cinema, televisão, teatro, um grande artista, né? Um dos seus inesquecíveis personagens foi o doutor Vitor, no programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum, que foi sucesso na TV Cultura na década de 90, né, gente? E outros... Você lembra bem dele, né, Judi? A Judi era fã da Celeste, né? É isso aí. E outros personagens que marcaram aí a carreira desse grande ator, o Mordôme Eugênio, né? Quem não lembra, lá de Vale Tudo, e o Carrasco Dionísio, de Flor do Caribe. Então fica aqui nossos sinceros sentimentos pra toda a família, pra todos os amigos. E como a gente sempre fala, fica o legado e a obra desse grande ator que a gente vai conseguir ver nos filmes e novelas toda vez que passaram. Pela eternidade, né? Pela eternidade, exatamente. E aí